Olá, gente linda e maravilhosa e tudo de bom da internet, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu sou a C. Fortuna e você está no maior canal de arte reborn do Brasil. Eu sou artista reborn há 18 anos, sou dona do maior site de Bebê Reborn a pronta entrega no Brasil e hoje eu venho mostrar pra vocês, gente, isso aqui, gente, a Bebê Reborn Lume. Tá disponível para entrega imediata procurando uma mamãe. Você que está aí me assistindo, está doido por um Bebê Reborn? Está assim, querendo um Bebê Reborn para chamar de seu, para gravar vídeo de rotina, para fazer conteúdo e para brincar muito? Então entra lá no www.simonefortuna.com.br barra pronta entrega que eu tenho mais de 60 Bebês Reborn disponíveis para entrega imediata. Todos eles vão para casa com enxoval perfeito, podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros e nosso frete é grátis. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma das bebês que está disponível lá no meu site, que é a Bebê Luna. E ela, gente, olha, se você não se encantar, você é a Frozen, gente. Não tem como não ficar apaixonado pela Luna porque ela é muito fofa, muito maravilhosa, muito tudo de bom. E aí eu vou mostrar detalhes dela pra vocês. Vou começar mostrando assim em pela no meu colo, que é muito gostoso, né, gente, você ficar com o Bebê Reborn assim no colo. E depois vou colocar ela na cama ou no bercinho aqui de trás pra vocês verem detalhes dela deitadinha também. Bora lá? Vem com a gente! Para começar a conversa, quem que aguenta essa carinha perfeita? A Bebê Reborn Luna foi renascida com as técnicas mais avançadas de realismo. E ela é uma bebezinha assim, gente, que não tem quem não ama. É um kit muito tradicional e que muita gente é apaixonado assim na arte Reborn. E eu estou completamente apaixonada por ela nessa versão, com o cabelo castanho escuro e o olhinho também castanho escuro. Olha só, gente, coisa mais linda e realista. O olho dela é feito à mão em resina, tá, gente? Então é um trabalho, assim, espetacular. Esse aqui que ela está usando é só um dos looks que ela leva pra casa, que, convenhamos, é a coisa mais linda do mundo. Olha essa estampa. É uma estampa vintage de ursinhos, com flores nas cores rosa bebê e azul clarinho. Ai, gente, não tem como não se apaixonar. Esse macacãozinho aqui é da Sonho Mágico, que é uma marca que eu amo pra bebês. Vai com a faixinha. E aqui é a chupetinha dela, é da buba de elefantinho com prendedor. Esse aqui é o primeiro look dela. Mas ela também leva look extra, que é macacão em algodão, touquinha, luvinha e meia. Também leva bichinho de pelúcia, mamadeira de leite falso, certificado de nascimento, guia de cuidados, teste do pezinho, escova e pente, manta. Ela vai toda embrulhada numa mantinha, toda linda, toda maravilhosa. Caldas descartáveis, vários acessórios de cabelo, travesseirinho e tudo isso super perfumado, toda embaladinha numa caixa maravilhosa. Que a hora que a mamãe abrir, vai se espalhar amor e cheirinho de bebê pela casa toda. Fala sério, gente. Quem que não quer ser a mãe da Luna? Será que a mamãe da Luna tá assistindo a gente? Procura lá. Fala, oi mamãe, você tá me assistindo aí? Quem vai ser a minha mamãe? Eu acho que a futura mamãe da Luna tá assistindo a gente aí. Se você quer se candidatar pra ser mamãe da Luna, comenta aqui. Eu quero pra gente ficar sabendo. Agora, gente, eu vou deitar ela ali no bercinho e vou filmar ela de cima pra vocês verem. Gente, deitei, ou melhor, sentei a bebê Luna aqui no bercinho e vou mostrar alguns detalhes dela pra vocês. Ela foi enraizada fio a fio com as técnicas mais avançadas de implante. Foi pintada com as técnicas mais avançadas de realismo. Então, dá uma olhada o tanto que a pintura dela é linda, é realista. Olha esses olhos, gente. Naturais, feitos à mão em resina. Então, assim, mais real impossível. Olha isso, gente, a roupinha. Olha a delicadeza dessa bebê. Olha essa roupinha de perto. Olha isso, gente. Olha essa estampa. Ah, não. Quem que aguenta? Ó, a faixinha também vai combinando. Esse bichinho de pelúcia é o dela mesmo, tá? Acompanha o enxoval dela. Ela tem um enxoval gigantesco que eu falei pra vocês. Dá uma olhada nessa unha de recém-nascido. Quem que aguenta? Olha isso, gente. Que perfeição. Olha que bebê mais linda. Olha isso. Quem que aguenta, gente? Se você quer ser a mamãe da Bebeluna ou quer conhecer todos os bebês que estão disponíveis à pronta entrega no meu site, entra lá no www.simonefortuna.com.br barra pronta entrega. Tem mais de 60 bebês reborn disponíveis pra entrega imediata lá. Gente, ó, a chupetinha dela que eu coloquei na boca, ela é uma chupetinha magnética, né? Então, é só se aproximar, ó. Que ela já fica no lugar. Olha que coisa linda, gente. Ah, não, gente. Quem que aguenta? Você gostou da Luna? Se você gostou, poxa, não esquece. Deixa seu like aí pra eu ficar sabendo. E me fala aqui nos comentários o que você mais gostou nela. Eu faço os vídeos pra vocês com muito amor e eu amo quando vocês interagem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou tirar a pepeta aqui da Luna pra que ela mande um beijo e dê tchau pra todo mundo. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. E se você quiser ser mamãe da Luna, já sabe, corre lá no nosso site. Tchau, tchau.